Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e bem-vindo a mais um Amados Livros Eu estou aqui hoje para fazer a resenha do livro desse temporão do Alexei Dogs Dogsworth Eu fiz um unboxing dele aqui no canal, acho que vocês lembram Da editora Pressage, que a gente tem uma caçaria E eu finalmente vim trazer a resenha desse livro Que eu juro E eu não estava esperando muita coisa dele Eu tinha lido a sinopse E eu tinha achado muito parecido com Todo dia o David Levitan, o plot assim E não só o David Levitan Não sei se é o nome do David ou alguma coisa Mas é um plot bem utilizado De algo Que alguém Barra algo, está todo dia no corpo de uma nova pessoa Sua nova vida, enfim Mas é aquele tipo de livro que eu comecei a ler E eu fui lendo E eu fui arrebatada pela escrita do autor Que eu não conseguia parar de ler E aí a pessoa foi lendo, lendo e se encantando com a história Com as peculiaridades, com as minúcias Com as coisas utilizadas, incluindo teorias físicas Para todas as existências de vários mundos E eu estou aqui hoje para recomendar fortemente esse livro E eu vou dizer o porquê A gente começa o livro com um narrador E você não sabe o nome desse narrador Porque praticamente a cada novo dia ele tem um novo nome Porque quando ele acorda Ele tem lembranças do ontem Que era o mesmo dia, mas era um dia diferente Ele sempre está preso no 14 de janeiro de 2015 Mas esse 14 de janeiro, apesar de ser sempre o mesmo dia É um dia diferente Porque... Porque toda vez que ele acorda Ele arrouba alguém Apesar das lembranças anteriores dele Eu vou explicar mais ou menos um pouquinho O primeiro capítulo, quando ele acorda aqui Ele acorda no corpo de um George Ele demora um pouquinho para descobrir o que ele é O que ele faz E ele percebe que ele está numa meio que uma realidade Num em si Ao invés de ganhar a guerra Ele está no Brasil Mas ele é alemão, por assim dizer Porque Hitler ganhou a guerra E aí extinguiu as sub-raças praticamente Elas são controladas E aqui você vê vários estereótipos sendo criticados pelo autor Como por exemplo a criança de que mulheres Não são boas para as áreas de exato São boas para cuidar da casa E ser belas, recatadas e do lar Quase sempre Ou então para coisas de humanas Critica a questão de outras etnias Como negros, índios e afins Não serem inteligentes o suficiente Para outro tipo de trabalho Que não braçal e etc Ele critica bem este ponto E eu adorei E quando acaba Vai acabando esse dia 14 do George Que ele está desesperadamente tentando salvar a Julia Ele acaba dormindo da meia noite E ele vai parar E ele sempre vai parar Na fila da cachoeira Que ele nunca entra e corre E é assim que ele acorda E ele acorda em outro 14 de janeiro De 2015 Na cidade de Londres No corpo de Cassandra Johnson Uma transexual paranormal E aí vem um dos closes mais certíssimos Que eu vi todo nesse livro Quando ele fala sobre transexualidade Identidade de gênero E orientação sexual É maravilhoso E eu fiquei super hypada E aí eu amei mais ainda Cassandra, acho que de todas as personalidades que eu vi aqui A Cassandra é a minha favorita E aí quando ele está no corpo da Cassandra Ele demora um tempo Para se habituar De uma vida para outra De um mundo para outro De um eu para outro Porque ele leva muito o George Então até que ele vai recuperando Os trejeitos de Cassandra As memórias de Cassandra As coisas vão se rolando A gente vai descobrindo O que é que a Cassandra está fazendo O que é que está rolando naquele mundo E assim tudo acaba terminando também A meia noite Ele vai para o próximo eu dele E esse próximo eu dele Ele é um adolescente A Cynthia E o mais interessante É que nunca ele já percebe Não dá nada Mas a partir de hoje Ele começou a escrever as lembranças A partir de hoje Ele começou a escrever as lembranças E ele acabou levando Essas lembranças Para a vida dele Como Cassandra Naquele dia E ele continuou escrevendo E ele se tornou Cynthia Ele estava com as lembranças Escritas do George E da Cassandra E aí ele começa a questionar Sobre se aquilo tudo era real Se era uma loucura deles E qual era o problema Que estava acontecendo E durante todo momento Nós eleitores também Nos questionamos Se tudo aquilo é real Ou foi fruto Da mente Da Cynthia Da Cassandra Do George De quem quer que seja E os fatos vão seguindo E eu gosto muito Do ponto Cynthia Do livro Porque a partir de Cynthia A gente começa A pegar as pontas soltas Das histórias anteriores E tudo começa a se conectar Se interligar E você fica Meu Deus Então foi isso Nossa Foi aquilo E é sensacional Sensacional Eu quero agradecer Primeiro de tudo A editora da Cassandra Pela confiança Nessa parceria E dizer que sim Eu agora entendo Eu entendo De onde são Esses dinheiros Esses Cades Mark São dinheirinhos Pra se a Alemanha Tivesse ganhando a garra Eu ia poder comprar Minhas brusinhas Naquela época Sim, 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 sim E eu entendi Também De onde são De onde são Essas pedrinhas Com as marcas Únicas São marcas Únicas Da mitologia Nórdica Com toda uma questão Pagando essas runas Que a Cynthia A Ben Cynthia Me fez entender E eu devo dizer Que esses elementos Que a editora mandou Junto com o livro Tornaram a experiência Sensacional Porque a primeira vez Que eu peguei o livro Eu fiquei me perguntando O que é que essas notas De um dinheiro inexistente Essas pedras tinham Em comum E agora eu sei Mas você Quer saber? Vai ter que ler É um livro sensacional Uma literatura nacional Fantástica Incrível E eu super recomendo É um livro bem curto Ele tem O que? 232 páginas Então assim Eu li em dois dias Porque eu não tive como Parar um dia só pra ler Mas é uma letra Que dá pra você fazer Tranquilamente em um dia Só se tiver com um dia Livro no domingo Você pega e vai ler Loucamente E me diga suas opiniões Então é isso gente Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou daquele joguinho Que ajuda muito Na divulgação Pra saber o que é que você Tá achando Comenta aí O que é que você achou Do livro Se você quer ler Se você já leu Quais são as suas impressões Sobre o que eu contei Ou sobre o que você já viu Sobre o que você pensou O que era E se você é novo aqui no canal Inscreva-se pra receber as novidades E até a próxima Tchau